Vinícius Júnior recebe uma proposta tentadora e bilionária de clube da Arábia Saudita também para representar a Copa 2034 nas Arábias e tem balançado a mente de muitos comentaristas, é muita grana, dá para fazer muita coisa com 6 bilhões de reais por ano, confira o debate esportivo com a participação de Calas, direto da Espanha, que fala tudo sobre Vinícius Júnior e Real Madrid, deixa seu joinha, seu like, créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Fazer conexão agora com o Madrid, com o Fernando Calas, que entra ao vivo com a gente aqui no Redação, para comentar um pouco mais sobre essa possível saída, acho que é demais, né, Fernando, mas essa proposta que o Vinícius Júnior tem para sair do Real Madrid, uma proposta bem gorda para ele, falando em números financeiramente, muito vantajosa, e como está sendo encarado tudo isso aí, aí da Espanha, traz para a gente a informação. Bom dia. Bom dia, pois é, eu acho que mais que uma oferta, é mais uma sondagem, né, porque não existe nada oficial, foi uma notícia que saiu ontem de surpresa, que na verdade saiu no The Athletic, né, que é um site americano, falando que o Vinícius a gente tinha recusado essa oferta, né, a gente foi checar, claro, né, e aí a gente descobriu que não, que na verdade não tinha escrutado, não tinha existido uma oferta, né, mas que o Vinícius estava aberto a pelo menos estudá-la, né, porque a gente está falando de um salário, né, livre de impostos de 200 milhões de euros por temporada, cinco anos, além de um contrato de dez anos para ser embaixador da Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita, seria o maior contrato da história do esporte, né, mas assim, seria, né, porque não existe nada disso, assim, foi um primeiro, uma primeira sondagem, para saber se ele estaria interessado em escutar essa oferta, é uma coisa que, por exemplo, no ano passado, vale lembrar que a Arábia Saudita tentou fazer o mesmo com o Mbappé, e o Mbappé recusou no primeiro momento, nem teve negociação com o Mbappé, o Mbappé disse que não, mas o Vinícius Júnior e o staff de Vinícius Júnior acham que uma oferta tão grande, que são mais ou menos treze vezes mais do que ele ganha no Real Madrid, tem que pelo menos ser estudada com cuidado, com calma, porque é muito, mas muito dinheiro. A informação que a gente tem aqui na Espanha é de que o Real Madrid, né, nesse primeiro, né, depois que o Vinícius Júnior recebeu essa primeira aproximação, né, da Arábia Saudita, essa primeira sondagem, o Vinícius Júnior, o staff do Vinícius Júnior falou, olha, vão lá, conversam com o Real Madrid, se vocês chegarem em uma conta, a gente escuta, né, e a informação que a gente tem aqui da Espanha é que o Real Madrid falou, olha, não tem nenhuma possibilidade da gente vender o Vinícius Júnior por, assim, nenhum valor, a cláusula é um bilhão de euros, se vocês quiserem, paga essa cláusula aí e tenta convencê-lo de ir embora, né, porque tem isso, tem que pagar a cláusula, mas tem que convencer o Vinícius também de aceitar esse contrato, que ele não tem muito, assim, ele, é uma situação ainda muito embrionária, assim, a sensação que eu tive ontem, conversando com várias fontes, é de que muita gente foi pega de surpresa, né, com essa, com essa filtração, né, digamos, desse, desse flerte, né, da Arábia Saudita com o Vinícius, o clube próprio em torno do jogador, né, ficou, ficou surpreso, ninguém, a gente não, ninguém entendeu muito bem qual foi o, quem, assim, filtrou essa informação, mas no fim das contas, tá aí, existe essa, esse flerte, né, mas por enquanto é só um flerte, não tem nada oficial ainda. É, ele que é um jogador importantíssimo aí, buscando bola de ouro, até esportivamente, né, claro que a questão financeira sempre vai pesar e a decisão é muito particular sobre pra que lado conduzir a sua carreira, mas o Vini tem 24 anos, né, e tem tanta coisa a conquistar ainda desportivamente, embora já tenha um currículo vasto, não sei se seria o mais interessante pensando na parte desportiva para o atleta. Não, dá pra cravar que esportivamente não seria a parte mais interessante, isso aí é, acho, considero indiscutível, mas é você receber uma proposta 13 vezes maior financeira, né, claro, já tem um ótimo salário, 15 milhões de euros por ano no Real Madrid, excelente, né, salário que pouquíssima gente no mundo recebe, mas balança, acho que não tem muito como não, é, você ouvir, Clé, como o Calais falou, não chegou um papel, né, mas os emissários do fundo saudita lá já conversaram com pessoas ligadas ao Vinícius, falaram, a gente tem condições de pagar X, esses 200 milhões de euros por ano, e é isso de vai lá bater na porta do Real Madrid, e fica uma coisa que é, acerto antes com o Real Madrid, acerto antes com o Vinícius, porque é difícil pensar pelo lado do Real Madrid, eles falam da multa de 1 milhão de euros, mas 500 milhões de euros será que o Real Madrid recusaria? Entendeu? É mais que o dobro do que a maior transação da história, que é a do Neymar, 222 milhões de euros, a maior transação da história hoje é o Neymar do Barcelona para o PSG, 222. Será que se for mais que o dobro que a maior, né, ou seja, 500 milhões, tô falando um número aleatório aqui, 500 milhões de euros, se o Vinícius tivesse acertado, será que o Real Madrid recusaria? Não sei, é, mas eu não acho que é uma decisão simples não, claro que esportivamente é melhor ficar no Real, né, impossível pensar diferente disso, mas se isso for colocado no papel tanto para o Real Madrid quanto para o Vinícius, que até agora não tem papel para ninguém, né, nem para o Vinícius, nem para o Real Madrid, eu acho que é uma transação que tem chance de acontecer, se for colocado no papel, porque... Você acha que tem chance? Sim, é o que eu sinto vendo o que foi falado na imprensa, a gente publicou aqui no GE também, o Caê Mota e o Daniel Mundim, que é uma... eles até em algum momento falam, o entorno do Vinícius quer escutar, quer tratar com carinho, com cuidado, que foi o que o Calais comentou agora também. É, talvez o entorno de Vinícius tem mais interesse nisso do que o próprio Vinícius. Ah, pois é, sim. Pode ser, mas é... pode ser que o Vinícius queira e... veja essa, né, a gente tá falando de um cara que nasceu pobre e hoje é muito rico graças ao trabalho dele, mas que pode ganhar uma quantidade de dinheiro que é o... como o Calais comentou, nenhum jogador, nenhum atleta ganhou nenhum contrato na vida, na história. Quantos Ferraris tu pode dirigir? É, nem assim... Quantos elogios você pode usar? Não, eu não consigo... Para as pessoas terem uma... para as pessoas terem uma ideia do que esse número representa, é a Premier League, né, que é a La Liga, né, que é a segunda maior liga de futebol do mundo, né, que é o segundo maior campeonato de futebol do mundo há dois anos, só de direitos de televisão, né, e publicidade, né, o que eles geraram de receita foi 900 milhões de euros em uma temporada, 900 milhões de euros em uma temporada para a segunda maior liga de futebol do mundo, sabe, é uma coisa assim absurda, né, o que... a gente tá falando de um bilhão para um jogador, né, mas aí quando você fala de um país que só em exportação de petróleo em 2022, né, embolsou 830 bilhões de euros só em exportação de petróleo, o que é um bilhão, né, esse é o grande problema, né, dessa história toda, né, quando você tem um país bombando, né, e metendo esteroides, né, anabolizantes no futebol deles para tentar, né, limpar a imagem política, né, de um país que não respeita os direitos humanos, que aplica apartheid contra a mulher, que criminaliza a comunidade LGBT, né, essa é a única forma que eles têm de tentar desviar o debate e a atenção, né, então, assim, economicamente, financeiramente, mercadologicamente, não tem nenhum sentido pagar isso, mas é mais ou menos o que eles tinham oferecido para o Mbappé no ano passado, né, e chegaram a oferecer para o Paris Saint-Germain 300 milhões de euros, né, e o Mbappé estava no último ano de contrato, e o Mbappé é dois anos mais velho do que o Vinícius, né, então, assim, o que o Vinícius vale, qual seria o valor do Vinícius Júnior hoje, né, o jogador que é o favorito em todas as bolsas de apostas para ganhar a bola de ouro, né, um dos maiores jogadores do mundo, né, na atualidade, é, assim, é uma, é um debate chocante, né, é uma coisa realmente que impacta, né, e eu não sei, sinceramente, é uma coisa, assim, que é até difícil, né, de tentar quantificar tudo isso. O Calas, o que você conseguiu sentir das suas fontes aí nessa apuração, porque, claro, a maioria, você disse que até recebeu por surpresa, né, essa sondagem aí da Arábia Saudita, mas o Viní, ele faz parte da... A surpresa, desculpa, Jéssica, a surpresa foi que isso filtrou, que essa sondagem foi filtrada, né, inclusive, eu tive até, inclusive, a impressão de que essa sondagem não aconteceu semana passada. A impressão que eu tive, falando com três pessoas diferentes, é que isso não é de hoje, por isso, assim, que esse momento, né, o timing é um pouco estranho, né, porque o Real Madrid está jogando amanhã, final da Supercopa da Espanha, estreia no Campeonato Espanhol no fim de semana, né, um vestiário cheio de estrelos, é o Madrid galáctico, né, tudo dando certo, não tem nenhum jogador lesionado, né, sabe, é tudo perfeito demais, né, para sair essa informação nesse momento. Desculpa te interromper, Jéssica, mas é só isso, assim, já também respondendo a tua pergunta. Não, é isso, é nesse sentido, o Real conta com o Vini no projeto esportivo, a recém renovou com o atleta, né, então o Vini é visto aí pelo Real como uma peça importantíssima nesse time que é muito vitorioso? Isso não tem mudado, né, essa é a pergunta. O Vini é, assim, a menina dos olhos do Florentino Pérez, sempre foi, Florentino Pérez sempre foi o maior defensor e, assim, o que sempre apostou pelo Vinícius Júnior, era completamente alucinado e apaixonado pelo Vinícius Júnior, e eu acho que também por isso, né, o próprio Vinícius, o staff do Vinícius, tiveram muito cuidado com essa aproximação da Arábia Saudita e falaram assim, olha, fala com o Real Madrid primeiro, conversa com eles, vamos fazer as coisas direitinho, né, porque, assim, e isso não quer nem dizer, mesmo que, eu insisto, mesmo que o Real Madrid, vamos dizer, chegue a um acordo, ou resolva pagar esse bilhão de euros, ou um pouco menos, ou menos, né, pelo Vinícius, a gente não sabe se o Vinícius aceitaria ou não, né, a única coisa que, assim, que o staff do Vinícius deixou claro é que, olha, é muito dinheiro para não, pelo menos, não estudar, não fazer contas, né, é uma coisa, assim, muito louca, né, porque o Vinícius está vivendo um momento mágico da vida dele, depois de ter passado, sabe, pelo, chegado ao fundo do poço no Real Madrid, né, ele conseguiu recuperar, né, e virar o jogo de uma carreira que parecia que ele estava perdendo de goleada, né, eu lembro, eu sempre, nunca vou esquecer das piadas, né, com o Vinícius Júnior, né, aquele vídeo do Benzema com o Mendy, tudo o que ele passou, o Zidane tentando fazer de tudo para vendê-lo, né, escalando o Vinícius de lateral direito no jogo de Champions League contra o Chelsea, tudo o que ele fez, tudo o que ele superou para chegar nesse momento, né, então é difícil não vê-lo no Real Madrid nesses próximos anos, hoje o Real Madrid, sabe, podendo jogar do lado do Mbappé, podendo fazer história, né, mas é isso, a gente está falando de números que estão totalmente irreais até pouco tempo atrás no futebol mundial. É, eu estou contigo, Calas, ainda mais, mas você falou se o staff começar a fazer conta, aí é que se torna possível, né? É, porque você, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas é um governo, você está concorrendo com uma entidade que não faz parte do clube, do universo clube de futebol, o fundo saudita do governo, um dos governos que, né, que tem quantidade de petróleo que a Arábia Saudita vende, resolveu tomar quatro clubes para eles e três clubes têm grandes estrelas hoje, Cristiano Ronaldo, Neymar e Benzema. O quarto não tem, a maior estrela é o Mahrez, que era do City, que está longe do patamar dos outros três. E aí eles querem uma estrela para esse quarto, o que eu faço? Ah, vou fazer um... Nenhum jogador vale o que essa proposta, os números dessa sondagem, né? Nenhum jogador no mundo vale isso. Mas se eu vou pagar 13 vezes o que ele ganha no maior clube do mundo, que é o Real Madrid, e se eu oferecer para o Real Madrid, é o que o Calais comentou, 900 milhões de euros é a receita da Liga total no ano. Se eu oferecer 500 para o Real Madrid por um jogador, eu acho que o Real Madrid para e pensa, não estou falando que vai aceitar, claro, mas é tudo muito fora do normal nesses números, por isso que eu não acho impossível, se isso for para o papel. Hoje não está no papel. Ah, eu queria acreditar que fosse impossível, porque meu desejo é ver o Vini no Real Madrid. E esportivamente, Jéssica, a gente viu essa primeira temporada com as estrelas na Arábia Saudita, como não repercute, como os jogos são fracos, isso não mudou. Embora tenha um esforço imenso para vender uma ideia. Quando você para para ver um jogo, mesmo entre os grandes, Al-Ilau e Al-It-Had, ou Al-Manasser, não estou nem botando o Al-Ali, que é o que está sem estrelas, os jogos são muito fracos, muito fracos ainda, sabe? E ninguém comenta, as pessoas estão comentando dos jogos da Champions League, da Premier League, da La Liga, e do nosso mundo aqui comentando o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. É muito fora do debate. A Liga Saudita não conseguiu nem ganhar a Liga dos Campeões da Ásia, está muito fora do debate hoje. Não, e outra coisa, por exemplo, você tem o caso do Aymeric Laporte, por exemplo, que foi do Manchester City para a Arábia Saudita, ganhou a Eurocopa, com a Espanha jogando uma barbaridade, Real Madrid quer contratá-lo, só que a Arábia Saudita não quer liberá-lo. Então ele está lá nessa prisão de ouro, ele conseguiu reencontrar a carreira dele de uma maneira totalmente surpreendente, só que não está conseguindo sair de lá. E se eu tiver que apostar, eu vou apostar que ele não vai sair, porque eles não têm porquê liberarem o Laporte nesse momento. Então é isso, assim, cuidado com o que você deseja. Eu acho que é um pouco a lição que a gente tem visto de vários jogadores que vão para a Arábia Saudita. É uma oferta tentadora, muito dinheiro, mas eu acho que ele não precisa tanto dinheiro, porque ele vai ganhar muito dinheiro com a carreira futebolística dele. Ainda é novo, tem 24 anos, então tem tudo para o Vinícius conquistar muita grana no Real Madrid. Deixe o seu joinha, o seu like e até o próximo vídeo.